Mais uma vez, uma história envolvendo um casal e um motel aconteceu aqui em nossa região. Desta vez, foi em Trize Dela do Vale. Chico, e essa história aconteceu da seguinte forma. Um determinado homem contratou uma garota de programa para passar algumas horas ao seu lado. Os dois se dirigiram até um determinado local e lá o valor cobrado pela mulher foi de R$ 65, mas ela fez uma exigência. Pediu que o homem, antes de começar a realizar o programa com ela, tomasse um banho e ele prontamente atendeu o pedido da mulher. Tomou um belo banho, escovou os dentes e retornou. Quando ele saiu do banheiro e foi para o quarto, a mulher já subiu o preço desse programa. Disse que não era mais R$ 65, e sim R$ 100. Os dois começaram a discutir, inclusive acabaram por ali mesmo. Só que quando o homem foi sair do determinado local, percebeu que a sua carteira não estava mais onde ele tinha deixado. Inclusive, ele chegou a relatar para a polícia que não tinha nem os R$ 65 e nem os R$ 100. Tinha apenas R$ 20 na carteira. Eles conversaram com a polícia militar, com o tenente Davi, que foi o CPU do último plantão, e resolveram se entender por lá mesmo. Bom, fomos procurados na madrugada por um jovem, que disse que teria ido no ambiente, lá na rua do campo, fazia um programa lá com uma pessoa. Foi acordado essa situação, foram para o quarto, lá disse que era R$ 60 o programa, a moça pediu que ele tomasse o banho. Quando ele foi para o banheiro que voltou, retornou, ela alegou que o programa seria R$ 100. Ele não concordou, saiu lá do local, e aí depois ele deu por falta da sua carteira, segundo ele tinha R$ 400, e aí não viu mais a jovem. Procurou a polícia militar, a polícia militar foi até o local, é uma história bastante complexa, não era nesse local que ele indicou, foi ao segundo local, também não era, até que encontramos a suposta pessoa. Segundo ela, o mesmo não tinha essa quantidade de dinheiro, somente tinha R$ 20. Mais uma vez, a polícia interviu para que algo de pior não aconteça, ele foi conduzido, foi apresentado na delegacia? Não, foi indicado para ele, ele está alegando que ele tinha os documentos dele, foi extraviado, para ele procurar a delegacia para restar o BO, resolver a questão dele aqui na delegacia.